Eu não quero ouro nem prata Nem um tesouro do mundo Tudo que eu quero na vida É simplesmente amar Toda ganância e orgulho Tirado em meu coração Quero te dar muito mais Que uma canção Vem me ensinar a ser Um adorador Da tua presença, Senhor E que a cada dia Eu creia mais e mais Que só o teu amor me satisfaz Yeshua, Yeshua Vem teu amor em mim derramar Yeshua, Yeshua E a tua paz me manifestar Yeshua, Yeshua Vem teu amor em mim derramar Yeshua, Yeshua E a tua paz me manifestar Eu não quero ouro nem prata Nem um tesouro do mundo Tudo que eu quero na vida É simplesmente amar Toda ganância e orgulho Tira do meu coração Quero te dar muito mais Quero te dar muito mais Que uma canção Vem me ensinar a ser Um adorador Da tua presença, Senhor E que a cada dia Eu creia mais e mais Que só o teu amor me satisfaz Yeshua, Yeshua Vem teu amor em mim derramar Yeshua, Yeshua E a tua paz me manifestar Yeshua, Yeshua Vem teu amor em mim derramar Yeshua, Yeshua E a tua paz me manifestar